Pronto? 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 Vira de lado. Passa o pé para lá. Pode subir aqui em cima? Já está indo, tá? Pode. Apoia para trás. Peso para trás. Isso, apoia o pé legal. Meio aberto? Isso, põe uma posição legal. Pode mexer o pé e põe... Meu pé está escorregando assim, tudo bem? Isso, põe em uma posição que fique legal. Tá legal? Sente, dá uma tipo, tira a bunda do negócio. De leve aqui, apoiando para trás. Isso. O que você acha? Não sei se eu vou conseguir dar impulso. Hã? Não sei se eu vou conseguir dar impulso. É importante. Então, quer passar por debaixo? Sim. Lá por debaixo? Ok. Você ficou segura com a pontinha do pé. Pode ser? Não. Vê aí. Fica confortável. Está me segurando? Eu acho que aí você está bem. Vou testar então. Espera aí. Segura só. Isso. Estou segurando. Uhum. Ok. Olhando lá para o alto, a condição está maravilhosa. Então, posso deixar na sua? Espera aí. Tá. Tá. É. Estou sentindo minha pé escorregando, dá uma segurança assim. Isso. Tem que pôr. Não, não. Com a bunda, vem mais para o lado de cá. De repente, às vezes... Isso. Está excelente a tua posição aí. Isso. Para a ponta do pé, tudo bem? Tudo bem. Olhando lá para o alto, para a nuvem. E aí, como é que está? Ok. Espera aí. Então... Vou deixar na sua. Três. Dois. Um. Fui. Linda. Uhul. 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 Ha, ha. Ha, ha. Parabéns, palomita saltadora, parabéns, lindo salto, show, maravilhoso salto, perfeito, perfeito salto.